O filme Limear é um documentário que trata da transição de gênero de um filho a partir da perspectiva da mãe. Essa mãe é a documentarista Coracy Ruiz, que conta uma história ocorrida em âmbito familiar, mas que também se transforma em uma narrativa política. As experiências sobre a autonomia, a questão da identidade de gênero e os constrangimentos políticos aos corpos são costurados de forma sensível e potente nesse documentário. A diretora conta como e por que decidiu transformar essa experiência da transição de gênero do filho no filme, que também partiu de suas reflexões, doutorado em multimês na Unicamp. Quando o meu filho começou a questionar, entrou nesse processo, eu estava assim, nesse momento. E eu tive como uma primeira reação, pedi para filmar, quando ele me falou assim. Então, falei, posso fazer uma entrevista? Posso te filmar? Você pode me explicar o que é tudo isso? Para mim era tudo muito novo e tal. E ele topou. Então, assim, ali naquele momento, eu acho que o filme começou a entrar nesse caminho. Ao mesmo tempo, não tinha como eu saber até onde aquele processo do meu filho iria e se aquilo ia poder virar um filme, se aquilo ia parar por ali, se ia continuar, se ele já ia se encontrar logo no primeiro, porque ele passou muito tempo, né? Acho que, assim, o que acabou virando muita matéria para o filme foi essa busca dele, que passou por várias etapas. E aí me obrigou também a transicionar junto, assim, né? No sentido da minha própria transformação para acompanhar ele. No final do ano passado, ano de 2016, eu, tipo, meio que entendi qual cara meu gênero. Qual que é? Sou menina. Coracy também explica que entender a transição de gênero passou por entender que existe também uma transição na forma como os pais ou responsáveis exercem o seu papel de cuidado na infância, na adolescência e na vida adulta dos filhos. Teve um processo que perpassou o filme, perpassou a minha experiência como mãe. Eu acho que é que a gente, quando você tem um filho e ele nasce, ele é bebê, ele é pequeno, a gente tem uma responsabilidade e um poder muito grande sobre o corpo do seu filho. Você vai decidir se vai comer doce, se não vai comer, né? O que vai comer? Se é vegetariano, se não é, se vai usar fralda descartável de pano, para que escola que vai, com quem vai conviver. A gente decide tudo para a criança. Isso faz parte do cuidado. E aí um processo que foi, assim, para mim, um pouco lento, né? E se passa ali ao longo do filme, é de perceber como, quando o seu filho vai crescendo, vira um adolescente, depois vira um jovem, depois um adulto, a gente tem que entender que a gente deixa de ter esse poder, né? Sobre o corpo do nosso filho. E aí o cuidado, a tarefa do cuidado, quando chegou a adolescência, eu tive que entender que era abrir mão desse poder e conseguir estabelecer um diálogo o mais franco possível. Eu já estudei literatura, fui dançarina, tentei tocar saxofone, quis morar em Moçambique. Eu tive muitas dúvidas na vida, mas nunca me passou pela cabeça questionar se eu era ou não mulher. Característica dos documentários autobiográficos, a narrativa une uma experiência do domínio do pessoal ao seu contexto político. Assim, entender a questão da transição de gênero também passou por preocupar-se com esse momento de ascensão de um neoconservadorismo. Mesmo o ano em que meu filho começou a questionar a identidade de gênero dele, trazer essas questões para mim, que eram questões que eu conhecia de uma certa maneira, mas elas estavam longe ainda, né? Eu vi ela longe, assim, eu não tinha familiaridade, não tinha domínio sobre o tema, né? Assim, e aí ele traz essas questões e é nesse mesmo ano que está acontecendo o golpe, né? O impeachment da Dilma. E aí o impeachment da Dilma, todo esse movimento que depois veio a desembocar nesse nosso governo ultraconservador, ele veio sempre muito carregado desse combate ao que eles chamam lá de ideologia de gênero, combate aos direitos das mulheres, os direitos reprodutivos. Quando o Temer assumiu, né? Veio aquela reportagem toda da mulher bela, arrecatada e do lar. Então, assim, por mais que fossem movimentos políticos, eles vieram junto com um moralismo e, na verdade, com uma carga muito grande de preconceito e de violência, né? Contra esses corpos todos que já eram marginalizados. Então, é muito imbricado, porque tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, o fato de estar acontecendo o golpe, o fato de que eu estava ali filmando as manifestações para um outro projeto, mas de eu ter, assim, ido em muitas manifestações, ter ido para Brasília, ter ido para lá e para cá com essa história, influenciou muito na decisão de fazer o filme, né? Na decisão de como, de que aquela história precisava ser contada, né? Que, assim, que era um momento de disputa de narrativa, era um momento que a gente precisava se colocar. O documentário Limear foi selecionado para o Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, que é um dos mais importantes festivais artísticos em torno da temática LGBTQI+. Saiba mais acessando a reportagem aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal da TV Unicamp no YouTube. Obrigada! Inscreva-se ! Tchau! 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 Obrigado.